Seja bem-vindo a Reflexão com o Pastor Mauro Rangel. Hoje eu quero trazer uma mensagem ao seu coração, baseada em Mateus no capítulo 10, no versículo 16, quando Jesus diz aos seus discípulos, Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O contexto desta passagem, e eu entendo que é um contexto missionário, quando Jesus está orientando aos seus discípulos que iriam ser lançados ou iriam às ovelhas perdidas da casa de Israel. Está registrado isso em Mateus no capítulo 10, no versículo 6. E também ele diz que eles iriam como ovelhas, ovelhas resgatando ovelhas. Nesta passagem, Jesus está dizendo, orientando a eles, que quando eles fossem pregar o Evangelho, levar a mensagem de salvação, para resgatar aqueles que estavam perdidos, eles encontrariam muitas oposições, encontrariam perseguições, muitas vezes rejeições. E Jesus estava dizendo para eles, para que eles fossem nesta confiança, mas que tivessem essas duas características. Fossem prudentes como a serpente, mas simples como as rolas. Veja, quando Jesus faz menção em suas mensagens, ele sempre usa duas expressões, muitas vezes, antagônicas. Luz e trevas, sim e não. Mas aqui ele coloca a característica que deve compor a vida daqueles que são cristãos, e daqueles, principalmente daqueles que levam a mensagem. Sejam prudentes e sejam simples. A prudência nos faz, a prudência nos torna cada vez mais seguro naquilo que nós estamos fazendo. A simplicidade nos coloca numa posição, muitas vezes, de empatia, de colocar-se no lugar do outro, de sentir o que o outro sente, tentando assim ajudá-los, resgatá-los naquilo que eles precisam. Essas duas características não podem estar separadas. Porque se existe muita prudência ou muita sabedoria, faltando então a simplicidade, há muita sabedoria, porém, negligenciamos com a necessidade das ovelhas que estão perdidas. Se existe um excesso de simplicidade, deixamos de ser sábios e aí ficamos à mercê, muitas vezes, das complexidades que o mundo nos traz. Então Jesus disse que nós precisamos ter essas duas características. No contexto missionário, porque Jesus está falando para os seus discípulos, que iriam pregar às outras pessoas, às pessoas que estavam buscando, ou melhor, que seriam alcançadas por esta mensagem. Prudência e simplicidade. Esta é a mensagem, muitas vezes, do Evangelho. Uma mensagem simples, que alcança o coração de toda a população. Não importa a formação, não importa a classe social, mas esta mensagem alcança esses corações pela sua simplicidade, mas também pela sua sabedoria e prudência, que alcança os corações e os lares que tanto precisa ouvir desse Evangelho. Jesus era um homem simples. Jesus trazia a mensagem simples, mas trazia também a segurança de que eles estavam na missão certa, no plano certo, porque ele era filho de Deus e trazia a mensagem do reino de Deus. Quando estamos nesta função de pregoeiro, de mensageiro, da Palavra de Deus. Precisamos nos revestir dessas características, porque alcançamos pessoas que são simples, mas também pessoas que precisam, não somente de ouvir, mas também de ser transformado pela Palavra de Deus. Simplicidade e prudência, que é a nossa característica principal. Somos prudentes, muitas vezes. No contexto que estamos vivendo, queria trazer para vocês que, quando estamos vivendo nesse momento de quarentena, no meio de uma pandemia, isso nos faz buscar também o ensinamento nesse texto. Precisamos ser prudentes e também precisamos ser simples. A prudência nos faz nos proteger e proteger o outro. A simplicidade nos leva, muitas vezes, a tratar de forma carinhosa as pessoas. Mas a Palavra de Deus diz que nós devemos ser prudentes. Vontade de abraçar, vontade de estar junto, um relacionamento que, muitas vezes, é simples, mas, muitas vezes, precisa da nossa prudência. Prudência e simplicidade andam juntos, num momento tão delicado como este. queremos abraçar, queremos estar juntos, queremos estar aglomerados, como fazíamos anteriormente, mas temos que ter as nossas cautelas, porque a prudência nos faz cautelosos. A simplicidade nos faz entender o tempo que estamos vivendo. E a cautela nos faz, a prudência nos faz estar cauteloso. Não importa o momento em que você está vivendo. Tenha essa certeza de que você está no caminho certo. Que Deus possa trazer a você, tanto prudência quanto simplicidade, no tocante a sua vida, no momento em que você está vivendo, no momento em que nós estamos vivendo, que você possa abraçar esta característica dada por Jesus aos seus discípulos. Que Deus o abençoe. Amém?